Oi gente, bom dia. Vou gravar aqui um pouco pra vocês do meu serviço. É isso aí, ó gente. Eu tô aqui na ativa. Tô fechando calcinha. Começando o dia, graças a Deus gente. Todo dia a gente tem que agradecer a Deus por um dia abençoado. Porque só Deus não. Só da gente acordar já é uma bênção. Eu tô aqui. Fechando um calcinho aqui. Soba a hora, gente, que o dia já tá só começando. E a gente... bora lá. Olha aí, ó como que fica. Vou saber pra vocês. Ela fica desse jeito, ó gente. Se vocês se interessar e depois comentar aí que eu mostro detalhe por detalhe, aí eu mostro pra vocês. Mas até que... Mas não é difícil não, gente. Eu faço. Mas se vocês quiserem, depois vocês comentem aí. Aí eu vou saber se vocês estão gostando. Aí eu ponho aqui. aí eu faço. Passo, passo, passo pra vocês. E é isso aí. Só bora. Obrigado.